E a declaração anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv em Israel para Jerusalém criou não só um desconforto na relação entre o país e o mundo árabe, mas também poderá caso for levada à risca e influenciar diretamente nos produtos mais exportados aqui na nossa região. Noroeste paulista, por onde a gente olha o mar verde de cana de açúcar. Por aqui o produto é um dos mais exportados, seguido da carne bovina. Mas uma declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro pode atrapalhar as negociações da região com os maiores compradores lá fora, os países árabes. Bolsonaro disse que irá transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv, que é a capital de Israel, para Jerusalém considerada a cidade sagrada do cristianismo, judaísmo e do islamismo, o que atinge em cheio a questão palestina. O conflito entre Israel e Palestina já dura mais de 70 anos. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Israel foi reconhecido como um Estado, gerando revolta aos palestinos que até hoje não ganharam esse status. Outros países árabes da região compraram essa briga e frequentemente entram em conflito com os israelenses. Na prática, isso significa uma redução em 18% nas exportações da região de Araçatuba. Um prejuízo de mais de 4 milhões de dólares, 15 milhões de reais. Para o Sindicato Rural da Alta Noroeste, o presidente eleito deve tomar cuidado. O Bolsonaro tem que ter cuidado, porque já existem acordos anteriores, firmados com os outros países, que significa em torno de 18% da nossa exportação. O que a gente vê é o seguinte, ele tem que analisar, ver o que acontece, quais são esses acordos, para que esses acordos não sejam prejudicados. Os maiores compradores de produtos da região são os Emirados Árabes Unidos, Egito, Qatar e Oman. O mundo árabe está nas primeiras posições como um dos maiores importadores de calçados de Birigui. Para o representante do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário da cidade, caso a declaração de Bolsonaro seja levada à risca, não só as exportações terão impacto negativo, mas também a geração de empregos. Isso vai trazer transtornos para as nossas empresas, porque a gente perder simplesmente um mercado como esse, e tentar recuperá-lo de outra forma em outros locais do planeta, certamente levará tempo e haverá, com certeza, menos pessoas empregadas. Uma série de dificuldades que se cria para a sociedade por causa, às vezes, de uma simples declaração que não foi analisada mais profundamente. Após a fala de Bolsonaro, o Egito cancelou uma visita do governo brasileiro ao país. Em entrevista coletiva feita nesta semana em Brasília, o presidente eleito se recusou a responder a pergunta sobre o assunto. Isso não é muito importante, presidente, uma questão também. Com certeza.